Sexta-feira, exatamente meio-dia e 31, tá na hora do decreto do Ale Vinheteiro. Nessa sexta deixa eu te chamar de pista de pouso, só pra você receber o meu jatinho. Porque eu não quero saber quem é a dona do camping, eu só quero saber quem vai armar a minha barraca. Então me chama de garçom da Savas, porque hoje eu só quero encher o seu copinho, porque eu não sou chinês. Mas hoje pra mim o dragão é sagrado, então vem com o bonde do Bebun, com cachaça, vodka, rum, tequila, cerveja, eu e eles, Azazá. Leve, hoje foi familiar. Hoje foi familiar. Não foi? A mãe chegou? Tá chegando agora do avião aí. Pera aí, Foquinha, pera aí, Foquinha. Depois, ó, o decreto toda sexta-feira já é o terceiro, Ale. Eu acho que já tá indo pro lado. O terceiro. O quarto, não, não, o Gabriel falou que é o quarto. Então, nosso, como é que chama o pé? Ah, que legal. Como é que chama o Elta? As empresas fazem aquelas placas de acidente? SIPA? SIPA. SIPA ou SIPA? SIPA. SIPA, né? SIPA. Nós não temos o SIPA, não, nós não temos o RH. E o RH, atualizando, estamos há 26 dias sem demitir o Ale. SIPA é hoje. SIPA. Nosso recorde, faltou o nosso recorde, é 26 dias. É, o Gabriel vai fazer, sobre o nosso recorde e aqui o Dias também. Então, você já tá durando 26. É um recorde, Ale? Eu queria agradecer, é o meu recorde mundial. Isso aí tá no Guinness, lá no negócio. Mas eu queria agradecer a Band, cara, e Minas Gerais, que é raiz, assim como o nosso programa, e gosta de uma pequenina irreverência. E você também gosta mais que lasanha. Então, eu tô muito feliz aqui. Espero completar um mês. Depois de hoje, talvez, seja dúvida aí pra segunda-feira. Mas, vamos rezar. Muito bem. E é bom. Daqui a pouco o decreto estará disponível pra você que gosta de mandar nos grupos de WhatsApp. E espalhar, daqui a pouco, o decreto. Hoje, até relativamente leve. Né? Atendendo as solicitações. Hoje ficou até leve. E tem mais áudio do seu hoje, né, Trairão? Você não vai fazer isso de novo, de novo. É, porque é o seguinte, as pessoas, as pessoas, quando a câmera desliga e o microfone se fecha, as pessoas se transformam, né? Então, ontem, ele foi reclamado, o áudio vazado ontem, ele mandou um pior. Daqui a pouco eu conto pra vocês aqui. Pessoal, hoje a gente tem Cruzeiro e Nauti.